Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o professor Sérgio Cardoso. Sejam todos bem-vindos aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade na playlist do sexto ano que estou disponibilizando aqui. Vem comigo. Questão 1 aqui, resolva as expressões letra A e letra B. Está aqui, 12 elevado a 2 mais 1. Esses dois pontinhos representam a divisão. Então 12 elevado a 2 mais 1 dividido por 54 menos 7 elevado a 2 menos 3 elevado a 3. Para isso, pessoal, antes de resolver esse exercício, é importante que você que está aí do outro lado, acompanhando aqui essa resolução, tenha o conhecimento já de potenciação. Se você não tem esse conhecimento, eu oriento que você assista um vídeo, eu tenho aqui no canal, vou deixar na descrição aqui desse vídeo, um vídeo de potenciação. Depois que você aprender esse conteúdo de potenciação, aí você vem para cá. Tá bom? Olha só. Então está aqui, 12 elevado a 2. Eu vou colocar aqui, 12 elevado a 2. Vou fazer um rascunho aqui. Ó, esse número que está aqui é o expoente. Aqui em cima, aqui ó, o 2. Esse de baixo é a base. E o expoente, ele indica quantas vezes eu vou multiplicar minha base. Eu não vou fazer 12 vezes 2 e colocar 24. Não. Eu vou repetir minha base duas vezes por causa do expoente. 12 vezes 12. E quando você faz 12 vezes 12, dá 144. Então aqui eu vou colocar 144. Mais um. Ó, dois pontinhos da divisão. Vou resolver aqui agora. 54 menos 7 elevado a 2. Ó, meu rascunho aqui. 7 elevado a 2. De novo, ó, o expoente indica quantas vezes eu vou repetir minha base. Então vai ser 7 vezes 7. 7 vezes 7 dá 49. Então aqui fica menos 49. Menos 3 elevado a 3. Olha só. 3 elevado a 3. Eu vou repetir a minha base aqui 3 vezes por causa desse expoente aqui. Então fica 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Então aqui é 27. Agora resolve aqui dentro do parênteses. 144 mais 1. 145. Fecha aqui. Dividido por 54 menos 49. De 49 até 50 dá 1. Com 4 daqui dá 5, né? A diferença aqui é 5. Menos quem? 27. Agora, pessoal, faz essa divisão aqui, ó. 145 dividido por 5. Eu vou apagar esse rascunho aqui, ó. E vou fazer essa divisão ali. Aproveita, pessoal, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha, tá? Ajuda aí o professor. Ó, 145 eu vou dividir por 5, ó. Vou pegar aqui o 14. Vai dar por 2. 2 vezes 5 dá 10. Vem aqui. 14 menos 10 dá 4. Abaixa esse 5. Aqui dá por 9. 9 vezes 5 dá 45. 45 menos 45 dá 0. Então dá 29 essa divisão aqui, ó. Menos quem? 27. 29 menos 27 dá 2. Já era. Só isso, professor? Só isso. Vou fazer agora a letra B. Primeiro, vou resolver essa potência aqui. Vou fazer meu rascunho aqui do lado. 6 ao quadrado, ó. Fazer aqui o rascunho agora. 6 ao quadrado. O expoente indica quantas vezes eu vou multiplicar minha base. O expoente é 2. 6. Então eu pego aqui, ó. Minha base é 6. 6 vezes 6 que dá 36. Pronto. Coloca aqui, ó. 36. Dividido por esse 2 elevado a 3, ó. 2 elevado a 3. Vai ser 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então aqui dá 8. Então aqui dá 8. Mais 1. Vezes 3 elevado a 2. É 3 vezes 3 que dá 9. Menos quem? Menos 5. Coloca aqui. Agora eu vou resolver aqui dentro desses parênteses aqui. Desse e desse. fica assim. 36 dividido por 8. Mais 1. 9. Olha só agora aqui, hein. Vezes 9 menos 5. Dá 4. Aqui agora, pessoal, observe o seguinte. Eu tenho divisão e tenho multiplicação. Prevalece a ordem aqui, tá? Você vai fazer na ordem que aparece. 36 dividido por 9. Dá 4. Vezes esse 4. 4 vezes 4. 16. Já era. Não é a multiplicação primeiro aqui, não. Tem gente que pensa que multiplica, daí faz a divisão e dá 1. Não. Você vai fazer na ordem que aparece. Se a divisão aparecer o primeiro, divide. Se a multiplicação aparece primeiro, aí sim faz a multiplicação. Então você vem na ordem. Tranquilo? Essa daqui agora, ó. Vou apagar esse rascunho aqui. É o 2. Eu vou fazer 3 elevado a 4. Fazer o rascunho aqui. 3 elevado a 4. O meu expoente vai indicar que eu vou repetir a minha base 4 vezes. Então vai ser assim, ó. 1, 2, 3, 4. E vou multiplicar, ó. Esse pontinho aqui é a multiplicação. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então esse 3 elevado a 4 aqui dá 81. Agora aqui menos. 2 elevado a 6. 2 elevado a 6, mesma coisa, pessoal, ó. Vai ser o 2 6 vezes, ó. 3 vezes aqui, 4, 5, 6. E eu vou multiplicar, ó. Tudo multiplicação, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Então, ó. 2 elevado a 6 é 64. Menos 10 elevado a 0. Guarda isso que eu vou falar. Todo número elevado a 0 é 1. Então eu coloco aqui 1. dividido por 5 elevado a 2, ó. 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que dá 25. Menos 23. Agora eu vou resolver dentro do parênteses aqui, ó. 81 menos 64. Arma a quantia aqui, ó. 81 menos 64. Aí você vem aqui, ó. O 1 não dá pra tirar aqui. 4 eu vou pegar 1. Aqui do 8, aqui ficou 7, aqui ficou 11. 11 menos 4 dá 7. 7 menos 6 dá 1. Então, 81 menos 64 dá 17. 17 menos 1. Repete ali. Dividido por 25 menos 23 dá 2. 17 menos 1 dá 16. 16 dividido por 2. 16 dividido por 2 dá 8. Já era. Só isso. Fica comigo que eu vou concluir aqui rapidão, ó. Esse daqui. 30 elevado a 2. Vou fazer meu rascunho aqui, ó. 30 elevado a 2 é 30 vezes 30. 30 vezes 30. Pode fazer aí. Confere. Dá 900. Eu vou colocar aqui 900. dividido por 7 elevado a 2. A gente já fez ali atrás. Não, vou fazer de novo aqui, ó. 7 elevado a 2. Acho que a gente fez, não lembro. Vamos fazer de novo aqui. 7 vezes 7, que dá 49. Então, aqui, ó. 49. Vezes 3. Menos 10 elevado a 2. 10 elevado a 2. 10 vezes 10, que dá 100. Que dá 100. Menos 2. Repete esse 900. Dividido por... Multiplica aqui, ó. 49 vezes 3. Vou fazer aqui no rascunho. 49 vezes 3. 3 vezes 9, 27. Vai 2. 3 vezes 4, 12 com 2, 14. 147. Menos 100, menos 2. Ó, 900. Tá dividindo. Eu vou resolver dentro do parênteses, ó. 147 menos 100, dá 47. 47 menos 2. Eu vou apagar esse rascunho aqui. Quase acabando. Não sai daí não, hein. Ó. Aí, ó. Faz o seguinte. Vou resolver dentro do parênteses. 900 dividido por 47 menos 2, dá 45. Agora, eu vou fazer essa divisão, ó. 900, eu vou dividir por 45. Vou pegar o 90 aqui. Já dá por 2. 45 vezes 2, dá 90. 90 menos 90, 0. Abaixa esse outro 0. Não deu, vai ali. Então, 900 dividido por 45 vai dar 20. E já era. Beleza, pessoal? É isso daí. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. Ajuda aqui o canal do professor Sérgio Cardoso a dar uma decolada. Tá bom? Um abraço. Até a próxima aula. Tira o print. Tira o print.